O novo tema da temporada 2 do Fortnite finalmente foi descoberto por um hacker E hoje, nesse vídeo daqui, você vai saber exatamente qual vai ser o novo tema da temporada 2 do capítulo 2 do Fortnite E qual foi o melhor evento ao vivo do Fortnite? Escreve nos comentários e já aperta no like e se inscreve no canal antes dos 40 segundos Senão você nunca mais vai conseguir assistir um evento ao vivo Finalmente a história do Fortnite começou a acontecer A cada dia que passa, grandes modificações vão acontecendo no jogo Modificações como, por exemplo, essa daqui Exatamente, a fábrica do Pandano Gloop começou a jogar o lixo dela tóxico aqui na água E esse mesmo lixo, exatamente como a gente tinha mostrado no último vídeo aqui do canal intenso de ontem Começou a se espalhar pelo mapa E não é à toa que a cada dia que passa, várias e várias pessoas já estão vendo isso com seus próprios olhos E se você estava jogando Fortnite nos últimos dias, você com certeza percebeu que essa sujeira daqui Ela está se expandindo cada vez mais E como você pode ver, não é só ali naquele início Mas sim, essa sujeira já começou a se espalhar e está sendo jogada para vários e vários locais do mapa do Fortnite E a cada dia que passa, essa mesma sujeira daqui Ela vai sendo levada contaminando novos locais e sendo distribuída para vários e vários locais do mapa do Fortnite E não é à toa que exatamente aqui, nessa ponta aqui do mapa, a gente já está tendo uma pequena contaminação Uma contaminação pelo próprio lixo da fábrica do Pandano Gloop Que está sendo espalhada e levada aqui em volta E que já está chegando em um grande local do mapa do Fortnite Dando a volta aqui pela ilha E se você vier aqui exatamente nesse ponto aqui da praia do Fortnite Você já consegue ver alguns fragmentos do próprio suco do Pandano Gloop Exatamente A cada dia que passa, essa sujeira está sendo espalhada Igualzinho eu já tinha falado num vídeo aqui do canal intenso E pode esperar, porque muito em breve Essa sujeira dali vai sendo espalhada e vai ser jogada lá Exatamente Até chegar ali e se juntar com a sujeira do Cubo Gigante Mas não é apenas isso Porque quando isso acontecer As duas sujeiras do Pandano Gloop e do Cubo Gigante se juntarem Um grande evento ao vivo vai acontecer E o tema da temporada 2 do capítulo 2 do Fortnite Vai ser algo que ninguém estava esperando Isso porque alguns hackers já conseguiram descobrir arquivos Que estavam dentro do jogo Que mostravam exatamente qual vai ser o evento ao vivo Então se você quer que eu faça um vídeo exclusivo Mostrando o evento ao vivo Já escreve nos comentários agora Evento ao vivo que eu vou te dar no coração E eu vou te responder nos comentários E eu vou saber que se quer um vídeo exclusivo Falando sobre isso Sobre o evento ao vivo que vai acontecer no Fortnite Muito em breve Porque esse vai ser um dos maiores eventos ao vivo de todos os tempos Isso porque o tema da temporada 2 É somente o início de toda essa história Que vai acontecer no Fortnite capítulo 2 E essa é realmente a história Que vai explicar tudo Desde o início De como começou Por que que surgiu o Cubo Gigante Por que que surgiu o Sucuglupe Da onde que surgiu o Viajante E sim Ele tá voltando pro mapa do Fortnite E não só ele Mas também Alguns reis alimentares estariam voltando pro mapa do Fortnite Muito em breve E a prova maior disso É exatamente o que acabou de sair na loja do Fortnite Um pacote que surgiu exatamente junto com a aparição do Rei de Gelo Mas peraí A gente acabou de ter o pacote da skin do Katos Uma aparição de várias e várias sombras do Katos Durante aquela chuva de neve espalhada pelo mapa Essa mesma chuva de neve que tava sendo espalhada Ela tava carregando fragmentos da fumaça do Cubo Gigante Pelo mapa inteiro E também não só isso Agora volta o pack de lendas congeladas Será que isso é uma coincidência? Ou não? O que que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários a sua opinião Porque eu quero muito saber E aproveitando Se você quiser comprar qualquer skin do loja do Fortnite Vai lá Loja de itens Apoiar um criador Digita o código intenso Clique em aceitar Ficou verdinho Já faz sua compra lá Tira uma foto Posta no Instagram Ou na comunidade do Sparkling Que tá aqui na descrição E me marca no Instagram Arroba Leonardo Becker E também posta lá na comunidade de apoiadores do canal intenso Pra você fazer parte da comunidade de apoiadores do canal intenso E também porque todo dia seleciono 5 pessoas diferentes Pra ganhar uma skin no Fortnite E agora eu vou começar a selecionar Várias e várias pessoas Pra ganhar V-Bucks no Fortnite Mas isso tudo depende somente de você Então já vai na loja de itens do Fortnite Usa o código intenso E convence todo mundo a utilizar o código intenso Porque quanto mais pessoas utilizam o código intenso Cada vez mais eu posso fazer V-Bucks aqui pra vocês E também muito em breve vai tá rolando prêmios exclusivos Somente pra quem utiliza o código intenso Então já corre Bota o código intenso na loja do Fortnite Mesmo que você não compre nada Porque ajuda demais E lembra Cada 14 dias o Fortnite acaba bugando Então o código some da loja do Fortnite Então é só você ir lá na loja de itens de novo Colocar o código intenso Que já vai ajudar demais o canal intenso A continuar trazendo teorias cada vez mais iradas E até mesmo segredos exclusivos do Fortnite E um desses segredos É que sim O rei de gelo tá voltando pro mapa do Fortnite E se o rei de gelo tá voltando pro mapa do Fortnite Pode esperar Porque o rei de fogo também vai voltar E qual o seu lado? Rei de fogo Ou rei gelado? Escreve aqui nos comentários E dá só uma olhada aqui Em uma outra coisa Que eu acabei percebendo ao vivo na live do Facebook Enquanto a gente jogava lá todo mundo junto E se você quiser jogar comigo É só você clicar no link da descrição Fb.gg.br canal intenso E vem pra live do Facebook Porque a cada mil seguidores Tá tendo sorteio de gift card lá ao vivo Então não perde tempo E vem aqui pro Facebook Assim terminar esse vídeo aqui Porque você pode ganhar gift card E também jogar junto comigo com os heróis Dá só uma olhada nisso aqui Porque essa sujeira daqui Ela é a principal fonte de tudo De tudo mesmo O que vai acontecer Nos próximos capítulos E até mesmo temporadas do Fortnite Como você pode ver A sujeira vai se espalhando E eu já te provei agora nesse vídeo Que ela tá sendo levada Em volta dele do Fortnite Porém não é só isso De um lado a gente tem essa sujeira Do outro lado a gente tem a sujeira Do cubo gigante E a maior prova de que sim Essa sujeira daqui Vai modificar grandes locais Do mapa do Fortnite Tá bem aqui Agora sim que ficou de noite A gente consegue ver melhor Exatamente a grande modificação Que tá acontecendo aqui Dá só uma olhada aqui Nessas partículas que tão começando a aparecer Essas partículas daqui São do próprio Sukuglope E o motivo principal Dessas partículas daqui Começarem a aparecer Não só aqui Mas também em vários e vários Outros locais do mapa do Fortnite Eu já vou te contar Porque agora chegou a hora De falar exatamente Qual vai ser o possível tema Da temporada 2 Do capítulo 2 Como eu já falei no início do vídeo Essa temporada 2 Do capítulo 2 do Fortnite Pode ser o grande início Dessa história A preparação total Pra algo muito grande Que vai acontecer E já não é mais nenhum segredo Que uma grande batalha Vai acontecer novamente De um lado O robô gigante Do outro O Katos E também vários e vários times Começando a se formar Muito em breve No mapa do Fortnite Só que antes de te falar Exatamente que time é esse Dá sua olhada aqui Nessas partículas de novo A cada dia que passa Elas vão ficando cada vez mais fortes Porém Eu só queria mostrar Um pouquinho da partícula pra você E também esperar exatamente Esse momento O momento onde O dia entra E a noite sai Como você acabou de perceber Essas partículas aqui Elas só aparecem durante a noite O que mostra pra gente Que a força do Sukuglope É muito mais forte Durante a noite Isso porque Ela absorve o calor E a energia do sol E começa a soltar Essa energia durante a noite Só que sim Essa energia daqui Ela vai começar a ser espalhada Pelo mapa do Fortnite E esses cogumelos daqui Como você pode ver Eles são a chave principal De tudo isso Porque graças a essa energia daqui Ela começou a ser espalhada pra cá E começou a modificar Completamente a vida Aqui em volta E é por isso Que essas partículas Vão aparecer E é por isso também Que exatamente Esses times Vão começar a batalhar Como eu tava falando Nessa temporada Nesse capítulo A gente pode não ter Um time só do bem Mas sim Vários e vários times E o motivo disso É que exatamente O mesmo time Vai aparecer Três vezes Isso porque A gente tem o Ego Que é um time A gente tem o Alter Ego Que é um outro time O Ego do bem O Alter Ego do mal E a gente tem um terceiro time Esse terceiro time Não é nada mais nada menos Do que a junção Desses dois times Com uma grande modificação Feita pelo próprio Cubo Gigante E não só isso Esses três times Vão batalhar Eles vão lutar Por causa de um único objetivo E é exatamente O mesmo objetivo Que os viajantes Voltaram pro mapa Do Fortnite Já faziam parte Exatamente desse mapa E não só isso Mas também A gente tem exatamente A localização exata Dos viajantes E é isso Que eu vou te mostrar No próximo vídeo Então se fosse você Eu não perder esse vídeo Porque você vai saber Exatamente Qual é a localização Exata do viajante E qual o verdadeiro Objetivo deles No mapa do Fortnite Então já aperta no like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder os próximos vídeos E comenta aqui embaixo Evento ao vivo Que eu vou saber Que esse vídeo tá aqui E eu vou, de seu coração E eu vou te responder os comentários E não perde Porque esse vídeo do viajante É uma continuação Desse vídeo daqui Então eu falei hoje Do tema da temporada 2 No próximo vídeo Eu continuo falando Do tema da temporada 2 E também sobre o que vai acontecer Em seguida Porque aqui no canal intenso Um vídeo complementa o outro Pra você entender esse vídeo Você precisa assistir o próximo E também assistir o anterior Então eu espero você No próximo vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau